Oração pelos estudantes e educadores Senhor, Tu que és a fonte da sabedoria, peço a Tua bênção sobre todos os estudantes e educadores. Fortalece os estudantes em seu processo de aprendizado, concedendo-lhes compreensão e discernimento em seus estudos. Que eles sejam perseverantes em suas metas acadêmicas e encontre em Ti o auxílio necessário em suas dificuldades. Acompanhe também os educadores em sua missão de ensinar, para que possam inspirar e orientar seus alunos de forma amorosa e sábia. Que o ambiente escolar seja permeado de respeito, compreensão e dedicação ao conhecimento. Senhor, abençoa a educação em todas as suas formas e faz dela um instrumento de transformação e desenvolvimento. Amém.